Alô, amigos e amigas, sejam São Paulinos e São Paulinas, não, São Paulinos e não, São Paulinas, os secadores, os mil graus da vida e as torcidas informizadas do terceiro e quarto sexo. Tá aqui o velho pra falar rapidinho, é vaptivupte sobre o jogo São Paulo e América, América e São Paulo, válido pelo jogo de volta. Pode, pode colocar o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, título que nós não temos, né? É rapidinho, não tem como eu inventar quem vai ser os jogadores, como que vai ser esquema tático, porque tudo depende do Tucano, Sene. Mas o velho tá aqui pra dar o seu hospitáculo e dar uma energia positiva pra esse jogo aqui, tá? Mas antes, eu agradeço a Deus por tudo que tem feito a mim e a minha família e agradeço a vocês por tudo. Peço humildemente, dê um likezinho, compartilha o vídeo, se inscreva nesse canal do velho atua, parou de se inscrever no meu canal, parou de compartilhar, parou tudo. Acho que tá cansado do velho fanático do Tricolor. Não faça isso. Aí o velho fica triste. Não faça isso. Ajude o velho, compartilhe. Se você pode, se filir no canal do velho, seja membro do canal do velho fanático do Tricolor, tá bom? Mas vamos voltar pra o que interessa, São Paulo e América e América e São Paulo. O atacante Pedrinho, acho que é atacante lá do... Falou hoje em todas as redes sociais que eles vão entrar pra história do América, que vão despachar nós, os paulistas, chato e garburoso. Bom, primeiro, ele vai tomar no olho do cu dele e falar, todo mundo fala, até se o velho fala, né? Porque ele não para falar. Então, Pedrinho, você é um jogador meia colher, você vai pra puta que pariu. Só pra falar, você tá debochando do São Paulo, São Paulo tem história, São Paulo tem aquilo que o América não tem. Respeitando toda o América, hein? Porque o América é um bom time, é um time bem formado, tem um bom técnico, tem bons jogadores, tem uma boa torcida, é a terceira força de Minas Gerais. Mas os jogadores que estão ali dentro, parece que não respeitam a camisa do São Paulo. E também não é só culpa deles, é culpa também da nossa diretoria, que anos e anos estão fazendo com que os adversários, que outrora, tremiam as pernas na hora que viu o São Paulo, hoje estão debochando do São Paulo. Então, pra você, Pedrinho, a hora que acabar o jogo, eu vou mandar, Pedrinho, vai tomar no seu cozinho, pra você ver o que é bom pra tosse. Pode vir quem vier, o Atlético Paranaense ou pode vir o Flamengo, não importa. Na Copa do Brasil, o São Paulo vai morder e vai ganhar essa Copa do Brasil, custa o que custar. Mas temos jogadores água e salsicha, nossa senhora. Nosso elenco é fraco? É fraco. Mas tá fortalecido através do quê? Da vontade de jogar. O Tucano Sene tá arrumando o time, mano. Tucano Sene acreditou e viu que Igor Gomes, não adianta ir no elenco. Igor Gomes, que nem diz o moleque lá, falou, pô, já não serve mais pro São Paulo. Se ele tiver que ir embora de graça, é um favor que faz pro São Paulo Futebol Clube. Carlos Belmonte, vem em redes sociais e fala por que a torcida pega no pé de Igor Gomes. A torcida pega no pé de Igor Gomes, Carlos Belmonte, por dois motivos. Primeiro, o futebolzinho dele é fraco. Ele é fraco pra jogar no São Paulo. Ele é fraco. Veja os números dele. Você gosta de ver o número e veja os números dele. E segundo, porque ele é o protegidinho de Tucano Sene. Então, quando tem um jogador protegido pra um técnico, a gente vê que tem outros jogadores muito melhor que ele, e o técnico não coloca pra proteger uma lástima dessa aí, ó, porra, vai tomar no cu. Então, deixa ele no banco. Se ele tiver que ir pro Botafogo, ele vai, quiser pra outro time, ele vai. E vai lá tentar sorte, que ele também é um ser humano e precisa... Outros áreas também. Que Deus abençoe que ele não botar fogo, ele chegue pra Europa, que vai embora e ganha dinheiro. Vai pro São Paulo, esse moleque não dá mais. O próximo passo é Nestor. Nestor também. Marcou gol, seu filho deu assistência. Mas olha o que que demorou pra ser morfético fazer um gol e dar assistência, cara. Ele é o morto em campo. Ele é o próximo, certo? Então, Carlos Belmonte, da vez que você fica preocupado com jogadorzinho, passar pano pra jogador, poaia, água de salsicha, morfético e lazarento, crie vergonha na sua cara e cuide do São Paulo. Que o São Paulo precisa pagar suas dívidas, o São Paulo precisa ganhar o título. E além disso, no brasileiro, o São Paulo precisa se distanciar do grupo de baixo. Do resto, façam os jogadores a sua obrigação. Nicão, você ganha setecentos pau, certo? Éder, você ganha setecentos pau, certo? Patrick Estrela, trezentos e cinquenta, quatrocentos pau. Então, os jogadores estão ganhando muito dinheiro. Então, merece uma paulada mesmo. Então, vocês têm que honrar o seu compromisso, honrar o time que se joga e fazer a diferença em cima do América. Carlos Belmonte. Você entende de futebol de salão, futebol de campo, você não entende porra nenhuma. Quem está falando é eu. E se um dia tiver oportunidade, fala na sua frente. Isso aí, pra mim, não tem churumela. Porque, acima de tudo, é o interesse do São Paulo. Então, pare de proteger jogador sem vergonha. E pare de proteger e passar pano pra jogador. Quem sabe a história de Igor Gomes no São Paulo? A fofoquinha, a panelinha, aquele. Liziero. Reinaldo Bunda de Melancia, certo? Não esquece, não. Nestor, certo? Fizeram lá atrás. Você esqueceu já? Eles derrubaram o São Paulo. Nós perdemos um título ganha na mão. Então, essa geração Nutella, que veio lá da Nicotia, só fodeu o São Paulo. Tanto é que ninguém quis comprar eles. Bom, independente disso aí, é pra resolver dentro dos bastidores. O que tem elas pra nós, é nós ganharmos do América amanhã, custa o que custar. E classificar pra semifinal da Copa do Brasil. Um abraço a todos. Uma ótima quarta-feira. E o velho tá hoje em Sorocaba. E vou secar o Corinthians. Não minto, não. Vou secar esse time morfético. Um abraço a todos. Que Deus te abençoe e uma boa noite.